A 777, empresa que deverá ainda esse mês assumir o controle do futebol do Vasco, está em busca de nomes no mercado para escolher o nome do executivo que irá controlar o futebol. Com a negativa de Rodrigo Caetano, que está renovando seu contrato com o Atlético Mineiro, os americanos agora abriram seus holofotes para Juninho Pernambucano. O reizinho da Corina tem formação na UEFA e passagem como executivo do Lyon da França, já tem conversas iniciais com a 777 e seria o responsável por montar todo o time que comandará o futebol vascaíno. Na última semana, Juninho quitou suas últimas pendências profissionais com os franceses e agora estará morando novamente no Brasil. Ficará por aqui até definir seu futuro profissional. Juninho tem ofertas também de clubes turcos e um clube japonês. Enquanto isso, Juninho tem acertado a participação como comentarista em uma TV francesa para a Copa do Mundo do Catar. A SAF do Vasco terá um diretor de futebol, cargo que está sendo oferecido a Juninho, mas as decisões serão tomadas por colegiado, formado por executivos da 777 e brasileiros. O CEO da SAF Fascaína já está definido e será o executivo Luiz Mello, responsável pelo trato com os americanos desde o início das negociações. É ele, por enquanto, que intermedia o processo de transição e as conversas com Juninho para comandar o futebol do Vasco. Somente para relembrar que o Reizinho já havia sido contactado no início do ano pelos próprios dirigentes do Vasco, mas ele ainda estava contratado pelo Lyon. Antes da efetivação de Carlos Brasil como executivo de futebol, Jorge Salgado e o vice de finanças Adriano Mendes conversaram com um representante de Juninho, tentando convencê-lo a ocupar o cargo. Como ainda precisava cumprir tarefas pessoais e profissionais na Europa, o ídolo vascaíno declinou do convite. E você, vascaíno? Acha que Juninho tem condições de formar um time competitivo para o Vasco em 2023? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Acha que Juninho tem condições de formar um time competitivo para o Vasco em 2023?